E aí meu cumpadre, aqui na prisão, aqui na cela, temos que saber jogar a lei do mais forte para o mais fraco. Sabe que o mais fraco vai virar a mulherzinha aqui dentro da cela. Como é que a gente vai analisar isso pelas nossas currículas, nossas profissões, dá pra gente ver? Quem é fraco, quem é forte, vai só comigo. Eu sou ladrão, ladrãozão, ladrão de banco, peguei muita grana já e parada toda. Só quem me engana mesmo em roubar são os políticos e tudo. Ladrão, né? Beleza. Não é a primeira vez que eu vim parar na cadeia, já fui preso no Rio de Janeiro, fui preso uma vez na Argentina, já fui preso por tráfico internacional. Eu fui considerado o mais procurado pela Interpol. Quer saber quem eu sou? Traficante internacional. Acima de mim só, Pablo Escobar. Beleza? Bom currículo, bom currículo. Olha aquele Zé Buela meia-ninha, todo esmurecido ali no cantinho, isolado. Já estou analisando que a gente encontrou a nossa mulherzinha. Deve ser aquele filhinho de papai, né? Parece aquele doido que tava naquele tal de Big Brother, aquele filho do Fabio Júnior, né? Esse chapazinho de Zé Buela é esse mesmo. Bora ver ele, eu já acho que a bola premiada já encontramos. Ei, Zé Buela, Zé Buela, fala aí, maluco, que tu é? Bom, meus amigos, eu sou azarado. Azarado todos nós somos, né? Todo mundo tá preso aqui. Dá o play aí, maluco. O Código tá falando aqui, ó, com o ladrãozão, o traficantão, ó, tu não tem juízo não. Fala direito, rapaz. Fala aí, fala logo, que tu é. Bem, já que vocês insistem, eu vou, eu vou falar. Semana passada, eu fui numa festa aí, eu e uma gatinha. Aí três caras inventaram de mexer com ela. Eu peguei e saí dando porrada nos três. Matei os três. Como sou azarado, que eu tô dizendo. Ao sair da festa, tava lá os familiares dos três, dos três presuntos que eu mandei, que eu despachei. Tava lá, era o cinco. Eu me lembrei que eu sempre ando com o meu canivetinho, né? Eu abri o bucho dos cinco. Chegando perto de casa, adivinha, veio uma gangue. Nessa gangue, eles não queriam me vender droga. Aí eu, não quis. Aí disseram, bom, então, já que tu não quer, a gente vai te assaltar. Eles eram quinze. Aí eu também ando, sabe, com um negocinho, sabe, uma chave de fenda que eu gosto de andar, né, pra dar uma apertada nos botões da calça. Puxei a chave de fenda e saí remando. Matei dez e cinco estão em coma até hoje. Aí você vê se eu não sou azarado. O Brasil é um país onde tem uma porcentagem para os assassinos. Vocês sabem de quanto é essa porcentagem? Eu estou fazendo uma pergunta. Não, não, irmão. Irmãozinho, eu não conheço. Eu sou muito ruim de geografia. Eu não sei se negócio daí não, de se porcentagem, essas coisas. Sabe aí, cara? Não, não. Se não mede incompleto, eu estou por fora. Estou por fora. Está todo mundo por fora aqui. 92% dos assassinos estão soltos, livres como um passarinho. E só 8% estão presos, no meu caso. Então eu estou dentro dos 8%. Eu não sou muito azarado, gente. Olha, essa conversa me deixou tão assim, meio... Eu fico muito, sabe? Fico nervoso quando eu começo a contar isso. Fico muito nervoso. Preciso me aliviar urgente. Quem se prontifica? Ele. A rede. A rede. A rede. A rede.